Família, o menino se vovou, vai deixar a vovó, acaba não, mozão. Família, eu acabei de chegar, você viu lá, né, da praia, quem me acompanha viu que eu tava na praia. Deixa eu mostrar aqui uma rama de botequeiro e pessoas de bem, tá? Olha, aqui tem um, olha, tem dois aqui, tá vendo, família? Tem dois. Esse aqui não sei se ele é botequeiro, não, mas eu tô dizendo que é. É sem cabelo. Aí, deixa eu ver aqui outro, aqui outro. Esse daqui, meu filho, você é botequeiro também? Diga um legalzinho aí. Você, vamos, desde o movimento. Cadê o outro? Ó, o dono da casa, e outro também, que esse aí é o dono dos donos, tá, família? Deixa eu beber uma cervejinha, acaba não, mozão, chama. Se o menino de vovó vai deixar, vovó, vai deixar, vai deixar, chama? Tchau, tchau.